Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, pessoal, olha só, está passando aí a caravana de Natal, já se aproximando aqui da Rua Maranhão, no Parque Pinheiro Machado. Já está chegando aí a caravana de Natal, aí passando aqui os doentes, né gente, os doentes, olha só, estão trancando o trânsito aí, para mostrar aí, olha só, está chegando aí a caravana de Natal aqui na Rua Maranhão, no Parque Pinheiro Machado, vai compartilhando a live aí, está vindo a caravana aí, caravana de Natal aqui na Rua Maranhão, Parque Pinheiro Maranhão, Parque Pinheiro Machado, olha só, vai compartilhando aí para amigos e parentes, para criançada, vai compartilhando aí a caravana de Natal, passando aí nesse exato momento aqui na Rua Maranhão, chama o Eric, chama o Eric, chama o Eric, olha só gente, caravana de Natal caravana de Natal passando aqui, olha só gente, caravana de Natal passando aqui, olha só gente, está entrando agora na Teneves, nesse exato momento, está entrando aí para a Teneves a caravana de Natal aí gente, compartilha aí para amigos e parentes, a caravana de Natal entrando na Teneves, mande vídeos, mande foto para nós aí, Leandro Marques, Rádio Web, região oeste de Santa Maria.